RCK do RM, sempre acreditei, só não tinha condição, tá? Guilherme Hugo no beat, toma saco, tudo que lança explode Marcha, acelera, tenera, toca minha donzela Placa tá coberta, quero ver pegar É fuga dentro da favela, becuso e viela Pode vir na bota, vou acelerar Tô no baile, tô solteiro e o papo tá dado Deixa ela se envolver Deixa ela se envolver Então pode vir, gata, se envolve Hoje é o Zraki que tá no poder, faz acontecer E hoje vai chover, malote, a firme é forte Hoje eu saquei da Vestron, sem retrona, já vai o canhão É só bloc, bloc nas puta do Gucetão De guti nós tá trajadão, ela joga nós da condição Água colorida, ativou moda avião Água colorida, ativou moda avião Água colorida, ativou moda avião Marcha, acelera, tenera, toca minha donzela Placa tá coberta, quero ver pegar É fuga dentro da favela Becuso e viela Pode vir na bota, vou acelerar Marcha, acelera, tenera Toca minha donzela Placa tá coberta, quero ver pegar É fuga dentro da favela Becuso e viela Pode vir na bota, vou acelerar R.C.K. do R.M. Sempre acreditei Só não tinha condição, tá? Marcha, acelera, tenera Toca minha donzela Placa tá coberta, quero ver pegar É fuga dentro da favela Becuso e vielas Pode vir na bota, vou acelerar To no baile, to solteiro E o papo tá dado Deixa ela se envolver Deixa ela se envolver Então pode vir, gata, se envolve Hoje é o Zraki que tá no poder Faz acontecer E hoje vai chover Malote, a firma é forte Hoje eu saquei da Vestron Sem retrô, nós já vai o canhão É só bloc, bloc Nas puta do Vucetão De guti, nós tá trajadão Ela joga, nós dá condição Água colorida Ativou, morda avião Água colorida Ativou, morda avião Água colorida Ativou, morda avião Marcha, acelera Tenera Toca a minha donzela Placa tá coberta Quero ver pegar É fuga dentro da favela Becuso e vielas Pode vir na bota, vou acelerar Marcha, acelera Tenera Toca a minha donzela Placa tá coberta Quero ver pegar É fuga dentro da favela Depuso e vielas Pode vir na bota, vou acelerar Acelera 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 Acelera